O especialista observa que, antes da pandemia, apenas cerca de 30% dos alunos concluíam o ensino médio com proficiência mínima em língua portuguesa e cerca de 5% em matemática. A evasão, por sua vez, era de cerca de 10% entre o fim do fundamental e o começo do médio, chegando a 17% dentre alunos com dois ou mais anos de atraso na idade escolar. Esses dois fenômenos de defasagem elevada e desengajamento com a escola foram aprofundados durante a pandemia. Durante a crise sanitária, lembra a pesquisa, alguns países centraram esforços em um ensino online de maior qualidade, com avaliação externa ou capacitação de professores, mais investimentos em tecnologia, programas de tutoria, aulas de verão, telementoria e estratégias de comunicação socioemocional para acolher os alunos e seus familiares. Embora nem todas as intervenções tenham sido avaliadas de forma rigorosa, os estudos disponíveis sugerem que essas estratégias mitigaram parcialmente os efeitos da pandemia sobre as perdas de aprendizagem. No pós-pandemia, medidas como aumentar a carga horária e ajustar o currículo se somaram a políticas como a tutoria intensiva com duração de 30 a 45 minutos, 3 a 5 vezes por semana. Um deles, o TARL de ampliação da carga horária foi implementado em mais de 100 escolas municipais brasileiras. Contudo, alerta o estudo, não se trata de uma ação para a rede inteira, mas focada nos alunos que mais precisam. Não é que ninguém esteja fazendo as melhores práticas internacionais, mas estamos falando de uma falta de coordenação nacional, de um esforço para recompor aprendizagens, diz Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. O MEC ter se mostrado ausente no período anterior a 2023 foi muito danoso para a aprendizagem. O Brasil ficou cerca de dois anos com as escolas parcialmente ou totalmente fechadas. Então, o esforço para repor o que foi perdido foi insuficiente. Na avaliação de Costin, a gestão que assumiu o MEC no início do ano, deu dois passos importantes para recuperar o que foi perdido. O programa Criança Alfabetizada e o Escola em Tempo Integral. Ter essa escola em Tempo Integral pode nos ajudar a endereçar esse grave problema de recomposição. Mas é preciso colocar esse problema como urgente e prioritário na agenda. Alguns governos estaduais estão ajudando seus municípios, mas ainda falta. Ivan Gontijo, gerente de políticas educacionais de todos pela educação, argumenta que a pandemia deixou um legado de quatro grandes problemas na educação. Aprofundou lacunas de aprendizagem, aumentou desigualdades, uma vez que o mais vulnerável não tinha acesso ao ensino remoto, impactou negativamente a saúde mental de estudantes e professores e fez crescer o risco de abandono e evasão. Nesse cenário, avalia as iniciativas do MEC para mitigar esses efeitos e recuperar o que foi perdido e ficaram aquém do necessário. A estratégia de recomposição foi muito tímida no Brasil, voltada para os anos de retomada das aulas. Tanto o MEC quanto as redes de ensino falam pouco sobre recomposição de aprendizagem. Quando evidencias a mostrar para que se recompor o que foi perdido, são necessários anos de esforços, diz Gontijo. Fonte Valor Econômico